E aí, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. The King of Fighters XV terá dois personagens em surpresa. O filme de Fatal Frame está em desenvolvimento, mas uma sequência dos jogos não está sendo produzida pela Koei Tecmo, pelo menos não agora. O RPG Monark, dos ex-membros da equipe de Shimeh MTC, recebe uma data de lançamento no ocidente, e o Phoenix Wright completa 20 anos. Então, indo por partes, é claro. Primeiro, sobre The King of Fighters, recebemos o trailer do Hinder, né, que estava confirmado há um tempinho, mas agora a gente pode ver o Moveset, ou pelo menos parte dele. Basicamente, é a mesma coisa do XIV, só que com aquele refinamento visual, né? Eles resolveram manter o design dele, que eu considero que faz total sentido com a filosofia do personagem, de ser mais sério, tá ligado, a uma força militar. E aqui a gente vai ver uma adaptação na remoção dos ângulos de câmera. Então não tem mais aqueles closes, que é pra você conseguir priorizar o Netcode Rollback, que é mais avançado que o Delay, mas ele tem alguns sacrifícios e algumas escolhas artísticas que o jogo anterior possuía. Também foi adicionada uma introdução cinemática do personagem, e nesse caso a gente não viu a saída, mas é bem provável que ela esteja aqui também. E só deixando claro, até me baseando num comentário, tá? Às vezes eu acabo abreviando a questão da introdução, que não é exatamente como se o Koffe 14 não tivesse isso. Ele tinha, só que era uma conversão de uma experiência de sprite pra um jogo 3D, então aquela introdução onde você não tem ângulos de câmera e toda essa parte cinematográfica. Como esse jogo tá melhorando a experiência do anterior, faz sentido que eles modernizem isso, entre grandes aspas, o que, imagina, você vai fazer sprite num Koffe 13 da vida e ia gastar dinheiro desnecessariamente, né? Porque pra você colocar uns sprites maiores, às vezes tem que reconstituir o modelo do personagem sendo diferente do sprite padrão. Então é por isso que era dessa maneira e agora a gente vai ter uma filosofia completamente diferente. E até nesse sentido, apareceu uma interação especial com a Blue Mary, que dessa vez eles legendaram, então aparece a Mary falando pro Heinder que ele deve estar numa missão pra ele aparecer nas linhas de frente e diz que ela, pelo fato dela ser uma agente, ficou bem interessada em saber o que ele tá fazendo, né? Então é legal porque captura essa essência de operações de ambos os personagens. E apesar de não ser um trailer bombástico, até pra gente saber que esse personagem viria, foi divulgado em uma entrevista da Famitsu com os produtores que os jogadores terão mais duas surpresas no elenco final. A gente sabe que o jogo vai ter 39 personagens, então falta poucos até terminar os anúncios de fato, mas dois pelo menos podem oferecer uma bomba ou alguém que a gente não sabia que viria, o que é sempre excelente. E tem até a gente associando o que teria relação com a formação do Heinder, né? Que o aliado dele seria essa grande surpresa do Koffe. Mas eu imagino que não, porque lá na capa do jogo aparece o Ash, Heinder e a nova personagem, que se eu não me engano ela não tem nome, tá? Se saiu e eu acabei passando a batida, até comenta na descrição, mas pelo que eu sei só a Isla recebeu o nome, que também é uma nova personagem do XV, e essa não tem. E tem até gente especulando que ela teria algum tipo de relação com o Kukri, que pra mim não tá muito claro se vai ter ou não, mas de qualquer forma é uma formação bem peculiar, né? A Ash, Heinder e essa personagem no meio ao julgar pela capa. E como é uma franquia que valoriza demais as formações, eu não acho que eles vão montar uma capa sem dar o mínimo de coerência pra ela, né? Boas capas têm coerência e nesse sentido eles entendem isso, tá? Então imagino que a formação já tá completa e eles só vão depois divulgar pra gente, olha, o nome do time é esse aqui. Porque o time em si, enfim, ele não foi divulgado de fato. Dito isso, sobre Fatal Frame, o Casey Kikuchi deu mais uma entrevista falando que o filme que foi mencionado lá em 2014 ainda está em desenvolvimento. Ele seria uma adaptação estrangeira do universo dos jogos e a primeira menção coincidiu com o lançamento do filme japonês Fatal Frame The Movie. Então parece que essa adaptação poderia ser americana ou europeia, por exemplo, sendo algo parecido ao chamado e o grito, que possuem versões ocidentais e orientais. Dependendo do filme até se tem um resultado razoável pra cá, mas tem alguns que não, que falham em capturar a identidade das versões originais. Eu até considero que o The Grudge funcionava muito mais com a estética japonesa de fato, né? Por ser esse terror clássico da região do que mais ocidentalizado. E o Fatal Frame se enquadra bem mais nesse segundo caso porque ele promove essa estética. Então vai saber como que esse filme vai sair, né? E até me admira que ele tá rodando há um bom tempinho e a gente não tá vendo nada dele, né? De qualquer forma, a adaptação de videogame pra cinema é bem complicada. Eu acho até que de mangá e anime tá se saindo melhor quando você fala de produto oriental, de fato, né? Tem os live actions do Tokyo Ghoul que até fazem mais serviço à obra que algumas coisas do anime. E a própria série do Alice in the Borderland que é baseada em um mangá que, por sinal, eu não cheguei a ler mas de forma independente ela funciona muito bem e eu já vi algumas comparações de quadro dá pra ver que há uma busca do mínimo de fidelidade pra que não se perca a essência vista no original. Mas Fatal Frame não faço a mínima ideia. Enfim, voltando aos jogos que é o que interessa o Kikuchi ainda disse que a Koei Tecmo não está produzindo uma sequência ou novos remasters da série que, de fato, o planejamento atual é apenas a remasterização de Maiden of Blackwater o jogo de Wii U que vai sair pras plataformas atuais tanto console como PC então aquilo dele dizer que o futuro da série dependeria das vendas da remasterização parece ser realidade então agora pra quem quer um novo jogo ou ver a trilogia do Playstation 2 remasterizada vai ser torcer pro sucesso do Maiden e até que no Brasil pra quem tem Xbox e PC tá num preço razoável 147 no Xbox PC 93 não é wow, né? super barato mas dado que o real tá super desvalorizado tá muito em conta ao meu ver enquanto no Playstation e Switch aí sim vai ter um preço um pouco mais próximo dos 40 dólares que ele custa no exterior porque pra eles o preço tá excelente né? mas o fator Brasil falando é aquela coisa que a gente sempre fala aqui no canal né? nessas horas de conversão que não é como se as empresas olhassem pro Brasil ah, a gente vai fazer esse preço X pra lascar o brasileiro realmente é porque a situação não tá fácil aqui principalmente pra quem joga videogame e até foi dito que a versão de Switch passou por algumas dificuldades na hora de portar porque mesmo eles reutilizando os modelos 3D do original do Wii U o time demorou um tempo pra melhorar o sistema de iluminação e os efeitos dando até uma importância pra como que as texturas teriam que ser molhadas por uma escolha de design chave do jogo original até porque a vilã central né? isso é a tradução literal do título do jogo é uma donzela da água negra então você precisa exaltar esse elemento né? em vários aspectos de gameplay e essa parte de iluminação ela acaba pesando no hardware e assim beleza dá pra você fazer um port bom pro Switch não acho que isso vai afetar a qualidade mas dá pra ver que algumas empresas estão começando a ter dificuldade de portar jogos pra plataforma seja jogo antigo ou jogos atuais principalmente em lançamentos simultâneos é por isso até que alguns jogos vão ser publicados depois pro videogame e não com as demais versões né? não é as vezes falta de vontade mas sim que eles querem tomar um tempo a mais pra se dedicar àquele port e entregar um resultado melhor né? aí fica aquela polêmica do Kingdom Hearts na nuvem que seria possível rodar nativamente na plataforma pelo menos os jogos antigos mas eles optaram por não fazer né? pra não ter todo esse trabalho mas continuando o RPG escolar Monark dos ex-membros da equipe de Shin Megami Tensei será localizado no ocidente no dia 22 de fevereiro de 2022 assim como anunciado antes quem publicará será a News America que costuma trazer os jogos da Furioca uma publisher japonesa então eles publicaram The Caligula Effect que inclusive receberá um segundo jogo na semana que vem e apesar de ter alguns meses de atraso em comparação à versão oriental meio que tá dentro de uma janela aceitável pra alguns jogos mais nichados então eu fico feliz de receber a data do Monark finalmente o título vai estar disponível pra PS5 PS4 Switch e PC que são plataformas bem abrangentes com exceção do Xbox porque há uma negligência de algumas publicadoras japonesas infelizmente nem todo mundo tá apostando lá mas eu imagino que com a Microsoft se aproximando das empresas japonesas talvez a gente veja mais portes em longo prazo que com certeza é muito legal pra galera da plataforma e pra quem não conhece esse jogo ele se passa na academia de Shin Mikado que é envolvida por uma neva mortal o jogador precisa entrar no Other World que é uma dimensão cheia de demônios além do mundo real então ele trabalha com aquela ideia de um universo paralelo as batalhas são táticas então tem uma pegada de turno mas você consegue se movimentar no cenário e o diferencial dele é o sistema de madness onde os personagens podem passar enlouquecer conforme o tempo então é literalmente um estado de loucura deles ao entrar em contato com essa nevo o que afeta não apenas a exploração como o gameplay em si então por exemplo você tá com 0% de madness e aumenta pra 50% quando você entra na batalha e isso é preservado o que pode levar esse personagem a um estado de berserk de loucura em que ele vai desferir ataques em todo mundo incluindo os próprios personagens do seu time ou seja gerenciar da melhor maneira e o jogo tem um sistema de monarca porque o jogador vai virar um rei que controla vários demônios um conceito já apresentado nos jogos de time Megami Tensei a exemplo do Nocturne e o futuro Megami 5 então é legal ver esse tipo de conversão aqui só que numa perspectiva fora daquele turno tradicional que a gente já tá acostumado e claro como um bom RPG nós teremos aquele sistema de progressão tanto pro protagonista como seus aliados e é legal que a estética do jogo lembra demais o Tokyo Ghoul eu imagino que é uma das inspirações que eles trouxeram aqui o que é excelente e a série Persona é claro né já que é um RPG escolar ele não inventou esse estilo só que fica evidente que eles querem entrar esse público né tem até umas músicas de J-pop ali no meio uma coisa mais jovial apesar do jogo ser bem sombrio e até edge e é engraçado que o boss da demo japonesa que eu até trouxe aqui no canal a música parece fazer um grande contraste em todo o resto do jogo eu não sei se eu gostei exatamente dessas escolhas de faixa acho que individualmente as músicas são boas mas não sei se vai combinar com o jogo mas pode ser apenas uma música até porque eu não joguei a versão final mas tirando isso esse jogo já se vendeu pra mim desde o anúncio não apenas por quem tá envolvido mas por toda a estética que ele traz que eu gosto bastante agora talvez a News America não esteja sabendo vender esse jogo pro público alguns detalhes sobre a história adicionais ou então informações mais concretas pudessem aumentar o interesse mas vai ver que pela diferença do lançamento oriental pro ocidental eles estão segurando um pouquinho pra divulgar nesses meses que faltam enfim em comemoração aos 20 anos de Phoenix Wright Ace Attorney um site oficial foi aberto e conta com merchandising pra promover esse aniversário que aconteceu nesta semana os desenvolvedores deixaram uma mensagem de agradecimento e no futuro será adicionado um histórico da série que não tá claro o que exatamente isso é mas eu imagino que deve ser uma linha cronológica dos lançamentos recentemente eles lançaram a coletânea 2 spin-off The Great Ace Attorney Chronicles que é ambientado lá no final do século XIX até com outro protagonista mas de lá pra cá em relação aos lançamentos principais os últimos foram em 2017 que é até o segundo Great Ace e o Spirit of Justice já relacionado a parte principal da série então haveria oportunidade pra anunciar um novo jogo agora mas talvez a pandemia tenha atrasado os planos tem várias empresas que estão comemorando o aniversário esse ano datas realmente importantes exemplo de Persona e Danganronpa que por hora não teve nada muito gritante mas esse foco em coletânea aí talvez seja uma saída que as desenvolvedoras e publicadoras do Japão encontraram pra lançar alguns jogos e ir chutando possíveis projetos adicionais porque a quantidade de coletânea que está saindo recentemente é muito grande óbvio que já virou uma tendência mas ainda assim no valor de produção e também o esforço que você vai precisar fazer é bem diferente de lançar um jogo novo mas ainda assim fica aí a informação dos 20 anos da série comemoração sendo uma bem tradicional japonesa e também consagrada ao redor do mundo então no mais é isso muito obrigado por ver se você não está inscrito na check se inscreve para não perder as futuras informações jogos orientais e títulos de anime e claro dá uma olhada nos links da Amazon Brasil e da Panini na descrição porque se você comprar qualquer coisa por eles você me ajuda a continuar produzindo conteúdo diário aqui já que eu recebo uma comissão então muito obrigado para quem compra as coisas por ali valeu mesmo pessoal e até mais fui títulos de anime Obrigado.